Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, pra quem não viu, eu fiz o vídeo ontem, tá? Da asinha da abelha, tá? E eu resolvi fazer esse aqui hoje porque o feriado tá chegando, né? Eu sei que muitas meninas vão ficar em casa. Final de semana também tá aí. Eu sei que muitas são donas de casa, tem filho, trabalha fora. E pega mais final de semana pra tá pintando, tá? Eu vou ensinar a pintar díndia, tá? Eu fiz o rosto porque, assim, muito detalhe pra tá fazendo no vídeo vai pegar muito tempo, tá? Tem o olho e tal. Então, aqui assim, ó. Eu já fiz aqui, já tá pronto, né? O que que eu fiz? Eu fiz a sombra, tudo aqui por debaixo, preenchi, né? Fiz tudo certinho. E vou tá ensinando a fazer o corpinho, tá? É a mesma coisa, tá? Aonde eu for colocar a sombra aqui, ó, pode ver, ó. Tudo que tá por baixo tá com sombra, tá? Não tem muito segredo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, pra essa cor de bolachinha, eu usei o amarelo pele de base. Tá? Tintas acrilex, tá? Amarelo pele. O siena natural. Não tá focando aqui? Aí, o siena. O caramelo. O marrom. Tá? E o branco pra fazer a luz. Aí, tem gente que fala assim, ah, mas eu não tenho todas essas cores. Se você tiver o amarelo pele, que é a base, o caramelo e o marrom, dá também, tá? O amarelo pele, o siena e o marrom, dá também, ou o caramelo, dá também, tá? Claro que não vai ficar da mesma cor, mas dá. Ah, mas é, eu queria uma ginger mais clarinha. Aí, você pega, ou aí é outro tom, tá? Aí, você pode fazer com o marfim. E o ocre ouro. E o siena natural. Esse dá uma outra cor também de ginger, tá? Aí, vai do seu gosto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu amarelo pele. Vou abrir todas as tintas que eu vou estar usando, eu vou abrir já, tá? O siena, o caramelo e o marrom. Tá? Então, aqui tá por ordem, tá? Aí, eu vou pegar o meu pincelzinho, ó. Esse aqui é da Condor, tá? Referência 327, número 12, tá? Eu amei esse pincel, meninas. Eu amei pra tá preenchendo. É muito bom. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir pra minha peça, tá? Vou pegar aqui o amarelo pele. Tá? E vou preencher aqui minha mãozinha. Ó, eu gostei desse pincel que ele vai... Nos cantinhos. Eu usava um outro de uma marca importada, só que ele era muito mole. Esse aqui é bem firminho, eu gostei dele. Ó, tá? Preencho tudo aqui. Meninas, quem quiser esse risco, é só entrar em contato com a Liliane Machado, tá? O risco é dela. Ó, preencho tudo aqui, meu bracinho, só com o amarelo pele, tá? Eu gosto bem assim, preencher com calma, tá? Pra não ficar um trabalho feio, bocado. Tá bom? Então, o vídeo hoje vai ser meio compridinho. Eu gosto de fazer por partes, tá? Aquele assim, ó. Eu gosto de fazer o rosto, fazer tudo o rostinho. Tudo que tá no rostinho eu vou e faço, tá? Aí depois eu venho pra esse braço, eu faço tudo que eu tenho que fazer nesse braço. Depois eu vou pras pernas, pro outro bracinho. Eu não gosto de, tipo, vir com o amarelo pele pra encher tudo. Vim com o siena e dando luz em tudo. Porque daí eu preencho aqui até chegar no pé, na hora de fazer a soma já vai tá seco. Aí fica um trabalho feio, marcado. Tá? Eu gosto de fazer por partes. Por isso que às vezes eu demoro um pouco pra fazer os meus panos. Aí, gente, eu vou pedir desculpa porque, ó, eu viro a tábua, tá? Não consigo ficar com a tábua quieta no lugar. É por causa, não sei se é porque eu tenho o vício da madeira, que como eu pintava em MDF. Então, meio complicado aqui, ó. Então, preenchi, né? Aí eu vou vir com um pincel mais larguinho, tá? Esse é o número 12 da Keramik. Tudo sujo esmundo, meu pincel. Tudo arregaçado. Mas aqui é o número 12, tá? Aí eu venho com a tinta siena, tá? Aí, ó, eu gosto de fazer sombra assim, ó. Eu pego no canto do pincel, ó. E o outro canto tá limpo, tá? É um sujo e um limpo. Aí eu venho aqui, ó. Então, sombra. O que que é sombra? O próprio nome já diz. Que nem, a minha mão tá aqui. E eu coloco a minha outra mão em cima, ó. Forma uma sombra, tá? Então, tudo que tá embaixo é sombra. Aqui, no caso, o creminho tá por cima da mãozinha dela. Então, é uma sombra. Então, eu venho aqui, ó. Tá, ó. Coloco a tinta. Pode caprichar, tá? Na primeira sombra. Porque vai vir mais sombras aqui. E tem que ficar esse degradê de cores, tá? Ó. Esfumo aqui, ó. Tá? Pode ir sem medo. Se caso você colocou muito, muito, é só pegar um pouquinho de água e vir por cima que ela vai suavizando. Ou diluente. Ó. E eu vou até... Aí, o que que você faz? Você é, ah, eu queria mais larga. Se você vir aqui, não vai ficar mais larga. Vai ficar mais escuro. O que que você faz? Você vem aqui, ó. No meio da sombra. Aí, você vem alargando e arrastando pra cima. Ó. Você alarga a sua sombra. Ó. Tá? Deixa uma sombra bem bonita. Aí, ó. Tá? Ó, vem sumaçando com o outro lado do pincel, ó. Tá? Aqui, concorda que a blusinha dela também tem... Tá por cima do braço. Então, vai uma sombra. Tá? Vou virar a tábua aqui, porque eu não consigo fazer. Tá? Tá? Pego lá o meu siena natural. E vou fazer a mesma coisa, ó. Um lado da tinta. Um lado do pincel com tinta e outro sem. Ó. Então, venho aqui e faço a minha sombra. Certo? Aqui desse lado também vai uma sombrinha. No começo eu tinha muito medo de pôr sombra. Ai, gente. De pôr tinta. Desculpa. Eu vou olhar a minha aqui com a câmera, tá? Mas vamos lá. Então, no começo eu tinha muito medo de pôr tinta, tá? Pra fazer sombra. Mas o trabalho ficava todo apagadinho. Ficava feio. Então, ó. Daí, ó. A gente faz aqui. Né? Ó. Fiz a sombra, certo? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o caramelo. Tá? Então, ó. Preenchi com amarelo pele. Fiz a primeira sombra com o siena. E agora eu vou vir com o caramelo. Tá? Então, vamos lá. Tá? Agora, eu vou diminuir um pouco o pincel, tá? Eu vou pro número oito. Então, eu vou pegar a tinta caramelo. Ó. A tinta meio grossa. Ó. Tá? E vou vir aqui, ó. No mesmo lugar que eu fiz o siena. Só que agora eu vim com um pouco menos de tinta, tá? Ó. Tá? Porque, ó. Dá pra ver o amarelo pele. O siena. E agora o caramelo. Então. É esse jogo que tem que ter. Você não pode tampar a primeira sombra. Tá? Fiz aqui. Vou montar um pouquinho aqui, porque aqui vem o creminho. Tem que tá bem fortinho. Tá? Fiz. Aí, vou fazer a mesma coisa. E eu dirigindo com a placa, né? Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Né? Venho aqui, ó. Onde foi o siena, venho com o caramelo. Tá? Vem, ó. Esfumaço bem, tá? Ó. Tá? Então. Eu faço tudo isso aqui. Onde foi o cocino, vem com o caramelo. Certo? Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar o marrom agora. Tá? O marrom é bem pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. É só uma isca de marrom. Ó. Só pra falar que o marrom tá ali. Entendeu? Pego lá, ó. Marrom e venho. Aqui nos cantinhos, ó. Pode deixar mais escurinho. Por ser cantinho, né? Tá? Pego o marrom e venho aqui. Aqui você pode dar um pouquinho mais de marrom, porque vai vir o creminho, né? Eu gosto de colocar o acripuf. Quem não gosta, depois só vem e bate com o branco, que também dá. Ó. Então, aqui, tá? A parte de sombra tá feita. Aí, eu vou pegar o meu pincel Pituá. Tá? Esse é o número zero da conda. Vou pegar um pouco de branco, ó. E vou tirar o excesso, tá? Quase nada de tinta. Ó. Ó. Eu testo no meu braço, ó. Tá? Aí, ó. Eu vou colocar um pontinho de luz aqui. E aqui, ó. No meinho da mãozinha. Tá? Depois de tudo seco, eu venho e reforço mais onde eu coloquei agora aqui, tá? Isso aqui é só pra demarcar mesmo, tá? Ó. Então, a gente faz isso aqui. Faz nas perninhas, tá? Eu vou fazer uma perninha aqui pra vocês verem. Vamos lá. Tá aqui só pra vocês pegarem de novo, tá? Então, o que que é que eu venho com o meu amarelo pele? Né? Amarelo pele. Preencho aqui. Ó, sem miséria de tinta, tá? Vamos botar tinta nesses trabalhos aí. Pra não ficar falhado. Não ficar aquela coisa... Fia. Bota tinta nesse treco aí. Ó, venho. Deixo bem preenchido. Vamos nascar tinta aí. Ó, vai. Preenche tudo com o amarelo pele, tá? Que nem eu te disse. Se você não quer essa cor, dá pra você... Daí você preenche com um marfim, tá? Faz a primeira sombra com o ocre ouro. E depois com o siena natural e um tiquinho de marrom, tá? Ele vai ficar um... Uma ginger mais... Mais clarinha. Que não ficou tanto... Ai, eu nem tava filmando aqui, gente. Desculpa aí. É... É que tá com zoom. É... É... Aí vai ficar uma... Uma ginger mais clarinha. Que não ficou tanto tempo no forno, tá? Mas fica bonito também. Ó... Aí é marfim, ó... Criouro e siena. Tá? Então aqui, ó. Preencho. Minha perninha. Que nem eu falei pra vocês, né? Eu gosto de fazer por partes, ó. Eu gosto de fazer... Primeiro uma perna, depois a outra, a mãozinha também. Porque senão, ó... Até o tempo deu... Tem lugar que é mais quente, onde que eu moro. Eu moro em Sorocaba. Não que aqui também seja frio, tem que diz. Que nem hoje mesmo tá... Choveu aqui, mas tá calor. Tá? E daí eu tenho que ficar com o ventilador ligado. Daí seca mais rápido. Então o que acontece? Se eu preencher o rosto e vim preenchendo tudo. Até na hora de eu chegar na perna. O meu rosto... Na hora que eu voltar pro rosto de novo. Vai tá queim... Vai tá seco. Aí fica ruim. Eu não gosto. Tá? Então aí, ó. Coloco, né? Preencho lá. Aí volto pro processo de sombra. Tá? Sombra vai ser debaixo do vestido e debaixo dos creminhos. Tá? Pego o meu siena natural e venho pra peça. Fumaço. Aqui vai ser luz. Porque essa perna tá por cima dessa. Então aqui vai vir a sombra. Tá? Então aqui, ó. Aqui o vestido tá por cima da perninha. Então ali eu faço uma sombra. Menina, vocês já repararam que toda vez que eu tô gravando o vídeo meus bichinhos começam a cantar? Ai, meu Deus. Como é que eu vou ver aqui? Ai, seu desastre sempre soou. Ó, tá? Venho aqui, ó. Tá? Debaixo. Ó. Coloco a sombra bem generosa. Demarco ali onde vai ser. Aí eu começo a estumaçar. Tá? Por isso que é importante um lado tá com tinta e o outro tá limpo. Porque é o lado limpo que faz o estumaçado, tá? Aqui tem um... Tá vendo o pé dela ali. Ó, tá? Aí eu faço desse lado aqui também. Ó. Pego a tinta, ó. O lado tá limpo e o outro tá sujo. E venho pra frente. Aí venho... E esfumaçando, tá? Ó. Fumaça. Né? Ó, tá? Ficou mais clarinho, né? Ficou toda torta aqui. Ó, coloco tinta e esfumaça. Aí agora sim. Ficou... Aí eu venho com a tinta caramelo agora, tá? Então, é. Amarelo, pele. Marca aí. É, cena natural, caramelo. Então, agora eu venho com o caramelo. Com um pouco menos de tinta, né? Ó. Tá? Um pincel menor. Isso agora é o número 8. Aí eu venho aqui, ó. Debaixo da sainha. Onde eu coloquei o cena agora, eu vim com o caramelo. Tudo no úmido, tá? E depois de seco, eu gosto de voltar somente nos cantinhos. Que nem aqui, ó. Aqui, aqui. Só nos cantinhos mesmo. Aí eu... Bem seco mesmo. Eu venho com o marrom e dou uma reforçada. Tá? Ó, aqui, ó. No pezinho dela. Aqui, ó. Aqui, ó, tá? Aonde eu vim com o siena, eu venho com o caramelo. Aí eu venho agora com... Finalizar, pra finalizar com o marrom. Tá? Menos tinta ainda agora, ó. Com o mesmo pincel, tá? Só pra falar que o marrom tá ali. Entendeu? Bem pouquinho. Aqui no cantinho, já um pouquinho mais. Pé cantinho. Tá, ó. Aqui. O meu tá um pouco mais forte, meninas. Porque eu vou tá utilizando o acripuf depois, tá? Então, como ele vai expandir, então não pode cobrir a sombra. Mas se vocês não gostam de usar acripuf, aí vocês não precisam carregar tanto no marrom, tá? Ó, tá? Vem aqui tudo certinho aqui. Aí, novamente, eu venho com o meu pituar. Com a tinta branca, tiro o excesso, ó. Quase nada de tinta. E venho fazer a luz aqui, ó. Faço a luz aqui. Faço a luz aqui, porque aqui vai ser sombra que tem que ser luz, tá? Que a perninha tá por cima. Aqui. Daí, agora eu preencho aqui, faço igual. Faço a sombra aqui, ó. Aqui vai ser sombra, porque essa perna tá por cima dessa, tá? Faço a sombra aqui, faço a sombra aqui. E vai ficar nesse tom aqui, tá bom? Daí, depois de tudo seco, você vem e reforça, tá? Mais a luz, o marrom. Que nem eu falei pra você que gosta, que nem o meu já tá seco aqui, né? Aí eu volto com o marrom, bem pouquinho a tinta, ó. E coloco só aqui no cantinho, ó. E puxo assim, ó. Ó, porque aqui tá bem no cantinho, né? E puxo, ó, tá? Bom, meninas, é isso, tá? Espero que vocês gostem da sugestão que eu trouxe hoje pra vocês, tá? Aproveitem bastante aí, hoje, amanhã, terça-feira, que é feriado. Eu não sei se muita gente vai trabalhar segunda-feira. Se não for, já tenho uma dica aí pra vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Isso me ajuda bastante, bastante mesmo. Clica no joinha, compartilhe com suas amigas. Me sigam nas redes sociais, tá? No Facebook é BM Artesanatos. No Instagram é Artesanatos BM. E qualquer dúvida, me chame no inbox. Quem quiser pintar esse projeto, é só chamar a Liliane Machado, que é dela, tá? E é isso, meninas. Boas pinturas pra vocês aí. Beijos e até a próxima.